Tamo aqui do mesmo jeito e pouca coisa mudou A calça larga e o boné virado tá no globo Mas nego, cadê o amor? Cadê a paz? A fidelidade dos mandios, nego vai Antigamente meu barraco sempre tava cheio De mano e mina, me chamando de parceiro Mas hoje em dia, amigo verdadeiro Eu conto numa mão e ainda sobra dedo Mas é assim, trou, e sempre foi Lembra quando eu cantava na rima que é sempre nóis Mas uma pá de mano tá aí só pra zoiar atrasar Mas a nossa caminhada ninguém vai parar Debaixo do céu ou em cima da terra Somos nós os porta-voz da geração da nova era Sem guela, ao deixar do fosso de beija-braços Que é CD autografado, só que na dispensa do baralho Eu no mó veneno, nego nem me visitava Hoje aperta a mão e me chama de camarada Mas tudão, eu não me iludo não Esses tipos de bico eu quero longe do meu portão Meu coração no momento tá doendo O amor, o ódio travão batalhas no meu bicho Rapaz, que a guerra nosso corpo não congela Mas é aí, trou e quem amarela na guerra Simplesmente fraqueja, se desespera Paga comédia quando o bicho pega Se rende as forças das trevas Decepciona a favela, quebra as perna Vive na bossa e não se esforça pra sair da merda Quantas vezes nesse mundo me senti sozinho de tudo Sem trampo, sem estudo, desunião no grupo Enfrentei tudo pensando no futuro Não durmo no barulho, meu som tava ligado No ouvido do zé puto, nossa rima causa de diálogo Sinfônica de perifar os aliados Que nos ajudou a superar os obstáculos Só as pés falsas, tá ligado? É, tô ligado Tem quem não lembra, mas eu esqueço nunca Quantas vezes, nego, vem só Que ideia suja Ainda diz que os mano aqui é tudo truta Truta que nada pra falar a verdade Olhei naquele rosto e vi a falsidade Mas não confundi sorriso com amizade Estilo malandrão, dupla face de peão na comunidade Olha só o naipe tirando os irmãozinho no meio do povo Bancando o intelectual quando tá louco Só pano de grife, todo luxuoso Só fumava cauta e malboro Hoje é chinelão no pé, sem um ponto no poço Pagando de humildão, serrando um cigarro soro Que sirva de exemplo a falta de simplicidade Quem semeia vento, corre tempestade Arruda pra inveja, sai covarde, bate o zão Wetsbach, que por cês é sem massagem Guerreira que não falhou, foi parena de espada Na mão, não armado, só de consciência Sempre nesse esquema envolvidão, nós nascendo Tão feijos, boca mole que ao redor Vai levando os que quer Olha lá os manis que cantam rap Se sente o topé, calça leve, os boné Invocado, corretão no pescoço, tênis ira Safada é mato, cês, tu só vai vendo Cê tendo, não tendo Só que Deus, meu primeiro, protege os guerreiros É nemo, nego, mas ó, rodou no peito Cadê os tru? Onde é que tava? Quando nós, no veneno, precisava Lembro, eu mó cara de bolacha Em frente, o portão, na precisão Tu leva pro estúdio pra gravação Ô neguinho, não tá não, hein? Tá firmão E eu virava as costas, falou ficar com dois queridos Agora vem dizer que amigo Que fez isso e aquilo, que trincau comigo Eu não vi isso, nem meu mano Rodrigo Tem muito inimigo, sinfônica De perifar Hoje tem nome, mas antigamente Piada na boca, mapa de loco E my life foi forte Tamo aqui no deslanche Até o fim, sim, feliz Mesmo com os preencaus Falando é bom, e o salvão fica pros falsos É, e o salvão fica pros falsos E aí, pessimista, desculpa aí se te desapontamos Se conseguimos chegar aonde chegamos Eu tô ligado, que a nossa caminhada te incomoda Mas aí, isso pra nós já é uma vitória E aí, suivi Se conseguimos chegar a uma vitória Que a gente toma Nice